Depois de dois assaltos, um no terminal e outro no ponto de ônibus, o Paulo desistiu do transporte público e comprou uma moto. Aperta por conta das prestações, que são um pouco altas, mas compensa por conta da praticidade que a moto traz e por conta da segurança. Uma pesquisa da Associação Nacional de Transportes Urbanos mostra que de 2008 a 2016, mais de 26% dos passageiros abandonaram o sistema em Goiânia. Além da insegurança, a espera é longa demais, perde-se muito tempo. Esperou muito tempo? Uma hora. O que cansa é ficar aqui esperando esses ônibus, é isso que é cansativo para a gente. Chega em casa já está à tarde da noite, cansado, tem que voltar no outro dia de novo. Esperar de novo, fazer o que, né? Como são poucos ônibus, vivem cheios. E convenhamos, numa cidade quente como essa, deveria ser obrigatório o ar-condicionado em todos os veículos. É o mínimo de conforto. Moço, está muito quente aí. Quer ver outra coisa? Eu, por exemplo, não tenho o hábito de pegar o ônibus. Poderia ser também uma pessoa de fora da cidade. Como é que eu vou saber o itinerário do ônibus que passa por aqui? Deveria ter uma placa informativa, constando aqui a rota do ônibus, o preço da passagem, onde comprar o bilhete, que é outra dúvida grande, e principalmente os horários que os ônibus passam. Até tem o aplicativo, mas depende de internet e nem sempre ela funciona. Não funciona muito não, porque muitas vezes não é do jeito que eles falam, né? E aí, qual que seria a solução? Aí eu acho que deveria ter um tipo uma praquinha, uma forma nos horários dos ônibus, né? Eu, por exemplo, eu estou sem internet, né? Aí eu vou para o ponto no horário mais ou menos que eu sei que o ônibus costuma passar. Tem que adivinhar. Isso. Aí, no caso, se ele atrasar, eu fico lá esperando até a hora que ele passa, correndo risco, né? Que eu saio de casa muito cedo. Com todos esses problemas, a passagem ainda custa 4 reais, uma das mais caras do país. Não é justo. Se tivesse as melhorias nos ônibus, tudo bem, mas não tem melhoria. Não é justo. E esse professor universitário, especialista em transportes, diz que a tendência do preço subir cada vez mais. Porque quanto pior o transporte, menor a quantidade de usuários, mais cara fica a passagem. É uma falta de organização, uma falta de estrutura tão grande que o passageiro é que sofre. Ele diz que o sistema, como está hoje, está fadado ao fracasso. Vai perder cada vez mais clientes. A solução é melhorar a gestão. Exemplo está nesse vídeo. Em um minuto, passam seis ônibus na mesma linha, a 03. Precisa disso tudo? O que sobra em uns locais, falta em outros. É um ônibus só para três setores. Por exemplo, Nova Cidade vai no Independência e depois na volta apontar o Sul. Ou seja, a gente tem que pegar ele descendo, que na volta não passa pelo mesmo setor. Por causa disso tudo, as empresas têm deixado de realizar mais de 61 milhões de viagens por ano. Se houvesse uma gestão inteligente, os passageiros ficariam satisfeitos e seria um negócio muito mais lucrativo. É um problema de gestão, acima de tudo de gestão. E as empresas sempre põem aquela culpa no trânsito, né? Mas a gente sabe que o trânsito é só depois de sete e meia da manhã, o trânsito de madrugada não tem. O que você pensa se tivesse opção? Um carro, né? Para me levar todo dia e me trazer seria maravilhoso. Um carro, né? Para me levar todo dia e me levar todo dia.